Ciro Gomes teve sua candidatura à presidência da República oficializada pelo Partido Democrático Trabalhista nesta sexta-feira. O político de 60 anos, que tenta pela terceira vez chegar ao Palácio do Planalto, foi nomeado por cerca de 500 delegados do PDT e representantes de movimentos sociais reunidos em Brasília. Ciro insistiu na necessidade de voltar a crescer, de se reindustrializar e de reduzir as desigualdades para acabar com a vergonha da pobreza extrema. O candidato também ressaltou que o Brasil está com uma situação fiscal absolutamente deplorável. Ciro, que já foi ministro da Fazenda em 1994 e ministro da Integração Nacional no governo Lula, prometeu combater com dureza e intransigência a corrupção, que disse ser um câncer que quebra a confiança do povo na democracia. Lula lidera as pesquisas eleitorais, apesar de cumprir desde abril uma pena de 12 anos e um mês de prisão por corrupção. Mas é provável que sua candidatura seja impugnada pela justiça eleitoral.